A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 78 processos na tarde de terça-feira, 1º de setembro. Foram julgados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Alôândia, Ayanguera, Bom Jesus, Buriti de Goiás, Bonópolis, Cachoeira Dourada, Castelândia, Edealina, Goiandira, Porangatu, Porterão, entre outras. A sessão foi presidida pelo vice-presidente do Tribunal e presidente da Primeira Câmara, conselheiro Daniel Goulart. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandim. Todas as informações estão no site e acompanhem também nas redes sociais o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.